Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada, vamos botar os pingos nos is nessa informação que saiu aí no Twitter, que o Atlético pode negociar o Mastriani, que o Mastriani tem algumas propostas, que o Mastriani quer deixar o Atlético, o que tem de verdade, o que não tem de verdade, qual é a situação atual de Gonzalo Mastriani que chegou como um dos principais reforços do Atlético na temporada, será que tem risco realmente do jogador acabar saindo para o futebol mexicano, para outros clubes do futebol brasileiro, ou o Atlético ainda acredita e aposta e confia em Gonzalo Mastriani. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, todo esse processo, e eu vou tentar contar para vocês o que eu sei, obviamente, muito bem apurado, tanto com pessoas próximas ao Gonzalo Mastriani, tanto com pessoas que trabalham no Clube Atlético Paranaense. Então a gente tenta sempre ser muito responsável com a informação aqui para vocês, porque é muito fácil você encontrar narrativas não verdadeiras. Então, vamos embora! Seguinte, é fato que o Gonzalo Mastriani está incomodado com a falta de minutagem. Isso não é uma situação assim hipotética, é um fato. O Gonzalo Mastriani veio para o Atlético com uma promessa que seria o atacante titular, que seria o substituto do Vitor Roque, que seria a peça central desse Atlético, e começa muito bem nesse sentido, sendo titular, com uma sequência de 12 participações em gol em 12 jogos, dando assistência, fazendo gol, um momento realmente muito positivo do Gonzalo Mastriani, com a camisa no Atlético nesses primeiros 10, 15 jogos. Conforme o Campeonato Brasileiro foi chegando, ele foi perdendo espaço, o Pablo foi assumindo essa vaga e o Gonzalo realmente foi tendo uma minutagem menor, sem muita explicação, né? Porque, para o jogador, ele estava bem, estava fazendo seus gols, estava dando suas assistências, em nenhum momento teve um diálogo com o Mastriani. Mastriani, você está sendo reserva por causa disso. E até porque, se você for parar para pensar, não tem uma explicação tão concreta. A reserva do Mastriani consiste numa característica que o Pablo tem, que o Mastriani não tem. Isso, no final das contas, acaba gerando uma preferência do técnico Kuka pelo atacante brasileiro. Beleza, no final das contas, o que a gente tem de cenário é isso. O Mastriani, ele fica irritado com a falta de oportunidades, e ele fica também, assim, irritado com o cenário que é... Ele só é colocado em situações difíceis dele marcar gol. Por exemplo, quando está o time todo reserva, sabe? Aí a bola não chega tanto. Uma coisa é você jogar com Zappelli, com Canobi, com Fernandinho. Outra coisa é você jogar com Julimar, com Romeu Benítez, enfim, com outras peças. E também, existe um cenário ali que ele entende que ele poderia colaborar em alguns cenários ao longo dos jogos, e ele não é tão escalado. Isso significa que o Mastriani está louco para sair, que a primeira proposta vai fazer o Atlético liberar o Mastriani. Não, não é por aí, sabe? Apesar do técnico Kuka preferir atacantes de outra característica, existe um entendimento também que o Mastriani é uma peça que pode ser muito útil pela capacidade dele de fazer gols, pela capacidade dele de entregar perigo. Um atacante muito letal. Então, o Atlético entende que é importante também você ter atacantes de características diferentes. Então, é natural que o Atlético entenda que o Pablo hoje possa ser essa peça titular, mas entenda também que o Mastriani, sendo esse atacante mais diário, ele ajude e ajude bastante o Atlético. Porque, assim, você vai precisar de cenários diferentes, características diferentes ao longo da temporada. Então, não é um Atlético que quer se livrar do Mastriani. O post no Twitter lá do jornalista deixou a entender que o Atlético, na primeira proposta, vai sentar e vai liberar o Mastriani. Não é por aí. Liberar o Mastriani, que todo mundo sabe que foi uma negociação muito difícil com o América Mineiro, vai precisar chegar num valor que agrade o Atlético. E eu vou te falar, não só com o Mastriani. Qualquer jogador que receber uma proposta que tenha um valor que agrade ao Atlético, o Atlético vai pensar em negociar. Hoje é muito difícil você entender que existe um jogador inegociável no clube. Ainda mais um jogador que está no banco de reservas. Então, só querendo deixar muito claro isso. Não existe uma vontade louca do Mastriani sair. Existe uma vontade dele ter uma minutagem maior. Existe uma vontade dele ter mais oportunidades para que ele possa fazer o seu jogo. E ele acredita muito no jogo dele. O staff acredita muito que o Mastriani pode entregar. E pode entregar bastante. O staff também, óbvio, quer ver o seu jogador jogando. Já recebeu propostas não só de clubes mexicanos, mas clubes de Série A também. Já foram atrás do Mastriani. Mas, no final das contas, existe um contrato, existe um acordo com o Atlético que sabe ali que em algum momento ele pode ser banco e em algum momento ele pode ser titular. Não existe jogador com cláusula de titularidade. Não existe jogador que vai ser obrigado a jogar o Mastriani. Assim como vários outros que estão no banco de reservas, vai brigar ali pelo seu espaço, vai buscar ali a oportunidade. Então, assim, é um sentimento que... Ah, Thiago, e se o Mastriani ralar? Se o Mastriani ralar, o Atlético vai repor. Se o Mastriani sair, o Atlético vai atrás de outro atacante. Se o Mastriani sair, o Atlético vai buscar outro nome que possa suprir ali a saída do Mastriani. Mas hoje é nada demais. O Mastriani é um dos jogadores mais dedicados do grupo. O Mastriani trabalha muito. É muito quietão. É muito na dele. Ele é um jogador que, assim, está sempre disposto a ajudar quando precisa entrar para correr, para dividir bola. Todo mundo sabe que pode contar com o Gonzalo Mastriani nos treinos. É um dos mais dedicados. É um que sempre busca estar fazendo trabalho depois na academia. É um profissional ali que realmente, em questão de comportamento, e isso influencia muito na avaliação do clube sobre o jogador. É um jogador que eu não tenho o que falar, sabe? Então, não dá para criar esse cenário de o Mastriani está com o pé fora do Atlético. Isso me incomodou muito. Porque o teor da conversa foi muito para esse sentido, assim, de, caralho, o Mastriani está saindo do Atlético. Não, rapaziada. Muita calma nessa hora. Muita calma. O Mastriani ainda vai ter as oportunidades dele. E volto a dizer, se o Christian receber uma oportunidade com o Atlético, entenda que vale a pena negociar, vai negociar. Se o Léo Godoy, se o Zapeli, se o Esquivel. O Atlético, ele é um clube vendedor. Ele depende de boas vendas. O futebol mexicano, como disse o camarada ali, é um futebol com dinheiro. Então, assim, o Atlético sabe que ele quer ser campeão na temporada. O Atlético sabe que precisa de elenco para ser campeão na temporada. Então, assim, o Atlético vai ser muito mais exigente. O Atlético vai ser muito mais criterioso para liberar o jogador em relação a qualquer proposta. E o Mastriani não está distante disso. O Atlético sabe que o Mastriani é uma peça importante para o Atlético alcançar os objetivos da temporada. Ano passado, a falta de elenco incomodou muito. Dentro do Atlético. E com as constantes reclamações do Cuca, o Atlético, aparentemente, não vai permitir que isso aconteça novamente. Tá bom, pessoal? Tamo junto a nós. Calma. Sem alarde. Sem pressa. Tá bom? Tamo junto a nós. Sempre respeitando a apuração dos colegas. Mas o que eu tenho para vocês é isso. Só para deixar claro. Tchau. Tchau. Tchau.